Boletim TV Universo Olá, uma boa noite. Eu peço licença para entrar na sua casa e atualizar as principais informações na segunda edição do Boletim TV Universo. Um incêndio de grandes proporções destruiu 16 casas na comunidade Kelsons, na Penha, na zona norte do Rio de Janeiro. Os donos das residências perderam todos os pertences. As chamas começaram em um galpão que funcionava um ferro velho. Imagens feitas por moradores mostram o momento em que as chamas se espalham pelo galpão. O fogo atingiu casas vizinhas. Moradores saíram às pressas. Todas as 16 residências foram completamente incendiadas. Diversas famílias perderam tudo. A rede elétrica da região também foi afetada pelas chamas. Bombeiros de cinco quartéis participaram da ação. O fogo que começou no fim da noite de ontem só foi totalmente controlado no início da manhã desta terça-feira. O inverno, aos poucos, toma conta do dia a dia do Carioca. No Rio de Janeiro foi registrada a menor temperatura do ano nesta terça-feira. Os 10 graus foram notados às 5 horas da manhã na Vila Militar, zona oeste da cidade. Tem sido uma característica marcante desta estação do ano a amplitude térmica. Tanto que a máxima prevista para a capital fluminense foi de 29 graus, 18 acima do que foi registrado no fim da madrugada. Esta semana está prevista a chegada de uma ventania de moderada forte no litoral do Rio de Janeiro. Chove na quarta e na quinta, mas no fim de semana será de calor e sol. As temperaturas vão seguir em razoável elevação para os próximos dias, com condições de praia para o domingo. Ponto final na segunda edição do Boletim TV Universo. No arroba TV Universo 32, em nossas redes sociais, seja no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube, você acompanha tudo o que acontece no Rio e no Grande Rio. Todas as notícias envolvendo informações do Brasil e do mundo, você acompanha às 9 horas da noite no Jornal da Cultura. Eu volto numa próxima edição para atualizar tudo o que acontece no Rio de Janeiro. Tenham todos uma boa noite. Legenda Adriana Zanotto